Eu sei que sou o capitão 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 Eu sei o capitão Eu sei que sou 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 o capitão e vaiou a sua paixão e vaiou como ciuma Delita-tinta-lala-da-dita-tinta-tinta-tinta-tá e em volta que vaiou, ela com o que não sozador e minha sua busca e vaiou como ciuma Delita-tinta-lala-da-dita-tinta-tinta-tá Leve a roto com sineta me abençã-tá-tá-tá-tá-tá-tá como leite indignada-tá-tá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL